A Raquel Alves está passando por um momento bem difícil, gente. Tanto em termos de saúde, quanto financeiro. Ela está acometida por pedras na vesícula e vem sentindo fortes crises. A Raquel tem três filhos e está sem trabalhar devido a esse problema. No momento, ela precisa de ajuda financeira para alimentação, medicação e pagamento de algumas contas, inclusive o aluguel que está atrasado. Vamos acompanhar essa história? Esse é o nosso apelo no ar de hoje. Pois é, Tracy, minha preferida e você que está do outro lado da telinha, muito bom dia para você. Você já disse tudo, nós estamos aqui na casa da Raquel Feitosa. Ela mora aqui de aluguel, ela tem três filhos, como você bem falou. Eu acabei de conhecer os três sapequinhas dela aqui. Todos estavam dormindo aí, o Tietchan Black, aí aquela confusão. Já tomaram banho, já estão aqui observando de perto essa matéria aqui com a mãe. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora. A Raquel Feitosa vai passar por uma cirurgia. A Raquel, como bem disse, a nossa preferida. E você está necessitando do quê? Eu estou precisando de uma ajuda financeira, porque não é fácil você sobreviver no mundo de hoje, principalmente com três filhos e no momento de doença. Mãe solo. Mãe solo, o custo aí de vida é alto. Todo mundo sabe. Eu sei que muitos estão passando por situações mais difíceis do que a minha, mas infelizmente eu não tenho mais pai nem mãe. Minha família é meus filhos. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que tem o coragem de trabalhar, uma pessoa que o que eu tenho, se eu puder, eu dou, eu ajudo. E não tenho vergonha de expor a minha realidade. Claro, claro. Porque se eu não botar a minha cara a tapa e contar a minha situação, como é que eu vou resolver? Então, se eu estou com o aluguel atrasado, sim. Eu ainda estou aqui. A dona tem a paciência, porque ela já me conhece já de longa data. Ela sabe que eu sou uma pessoa que ando nos trilhos e sabe muito bem que eu estou passando por essa situação. Então, faça aí o apelo para a sociedade piaviense. Minha gente, olha, agradeço a Tracy por ter a oportunidade de estar aqui com o Tony Black na minha casa, contando e expondo a minha realidade. E peço a quem puder, se o coração de vocês disser assim, eu vou ajudar, ajudo, porque eu não estou aqui me expondo a coitada, porque para uns, ah, uma vesícula é uma coisa assim. Já no meu caso, não é. Eu ainda estou acima do peso. Eu estou de dieta. Eu estou tendo crises praticamente diárias. Os meus vizinhos que me socorram, o Samu já veio me buscar. O meu filho de 10 anos foi que me socorreu dentro do banheiro com o desmaio que eu tive. E os pequenininhos foram pedir ajuda dos vizinhos. Faça o apelo, peça aí para as pessoas. Quem puder me dar uma ajuda, seja o valor que puder, para eu poder alcançar, pagar o aluguel e ir na minha cirurgia, eu ficar despreocupada, eu agradeço muito. Seu CPF está aparecendo ali, né? Que é o seu PIX. Exatamente. Sabe decorado? É, sei sim. Diga. 010-256-543-07. Está aí. Quem puder me ajudar, saiba que está ajudando uma pessoa que está passando por uma necessidade e uma precisão de verdade. Tá bom, Tracy, minha preferida, preferida também da Raquel. Olha, está aí exatamente o PIX. É exatamente por esse PIX aí que você vai repassar a sua ajuda para a Raquel, feitosa, necessitando aí, portanto, dessa grana para fazer essa cirurgia. E esse aí que está filmando a gente aí é o... Marcos Felipe. Olha o Marcos Felipe aí, filmando a gente. Faz ilusão, olha aí. Marcos Felipe, os três bebês da Raquel aqui, vendo a mamãezinha falar, ó. Mostra aí a família aí. Acabaram de tomar o banhozinho para ver aqui a gente. Que bom. É, Tracy, eu volto com você, minha preferida. E a família da Raquel. Os três pimpolhos. Vamos ajudar a Raquel. Está aí o CPF dela. É por esse CPF aí que é o PIX que você vai ajudar, sim, a nossa Raquel. Feitosa, Tracy Oliveira, minha preferida. Muito obrigado por esse quadro. Esse quadro tem ajudado a muita gente na capital do estado do Piauí. E espero que a gente continue com esse quadro. Você, minha preferida. Com certeza, Tony Black. Eu gostaria de agradecer a Raquel pela confiança, por mandar mensagem, permitir que a gente vá até a casa dela nessa tentativa de ajudar. Você de casa, seja ferramenta de Deus. A Raquel é uma batalhadora, uma guerreira, mãe solo, três filhos. Está passando por essa situação complicada. Então, ela nos pediu ajuda e nós estamos aqui tentando nessa missão. E a você de casa, use a sua empatia, a sua solidariedade. Qualquer valor já é de uma grande ajuda. Veja que a Raquel precisa batalhar por três, hein? Por quatro. Por ela e pelos filhos. E realmente ela está precisando dessa ajuda. Não é à toa que ela procurou o nosso Piauí no ar. A você de casa, fica aí. Esse recadinho do coração. Faça a sua parte. Ajude a Raquel. A Raquel só quer continuar, gente. Ajudando os filhos. E também cuidar da saúde.